Olá, eu sou Milena Popovic, professora de francês em Le Colle, curso de francês online, e hoje estou aqui para dar mais uma breve dica de francês a você que está me vendo. A dica de hoje é sobre o uso de pronomes. No francês, como no português, existe uma enorme variedade de pronomes. No português, nós temos três possibilidades de posicionamento em relação ao verbo. Antes do verbo, que nós chamamos de próclise, depois do verbo, que nós chamamos de ênclise, e no meio do verbo, mesóclise, que é usada em dois tempos verbais, o nosso futuro do presente e o futuro do pretérito, que algumas pessoas chamam de condicional. No português, usa-se mais, então, a ênclise, pronome depois do verbo, e a próclise, pronome antes do verbo. No francês é um pouco diferente. O padrão é o pronome antes do verbo, sempre. Existem algumas exceções, por exemplo, construções nas formas do imperativo. Por exemplo, passe-moi le cahier, passe-me o caderno. Mas, em geral, os pronomes, pronome sujeito, os pronomes complemento, vão todos antes do verbo. Por exemplo, Je m'appelle Milena. Eu tenho dois pronomes, o sujeito e o reflexivo. Por exemplo, Monsieur... Monsieur... Je réfléchis a um exemplo. Par exemplo, Monsieur Duflo, je lui ai parlé. Je lui ai parlé. São dois pronomes, o sujeito, je, o lui, que é o pronome complemento que vai antes do verbo avoir, é. Je parler, é um verbo do passado, o verbo parler. Mas isso é assunto para uma outra aula. Para esse conteúdo e muito mais, sugiro que você faça matrícula no nosso curso de francês online, no formulário que está na descrição desse vídeo. Au revoir. À la próxima.